Olá, dia 6 de julho é dia de mais uma vez o povo brasileiro ir às ruas para defender a saúde do Brasil, a seguridade e a democracia. O Conselho Nacional de Saúde, junto com diversas organizações da sociedade brasileira, está convocando o povo brasileiro para marchar em Brasília em defesa daquela que é uma das principais conquistas do povo brasileiro, que é o direito à seguridade, que é o direito à saúde, à previdência e assistência social, que nunca nos últimos 30 anos esteve tão seriamente ameaçada. A sua participação é fundamental. São diversas organizações, são organizações religiosas, sindicais, de gestores, de trabalhadores, de usuários que estão convocando o Brasil a marchar em defesa da seguridade, da saúde, da previdência e da assistência social. A sua organização não pode ficar de fora. Organize a sua base, organize o seu sindicato, a sua associação de moradores e venha, dia 6 de julho, Marcha Nacional em Defesa da Saúde, da Seguridade e da Democracia em Brasília. Contamos com a sua presença.